BABADOS E BOATOS TINA aqui dando um bom dia Mas não deu bom dia pra você Mas eu mando pra ela, bom dia Ela falou bom dia Tati e bom dia Totó Bom dia minha querida A nossa ouvinte ontem Que mandou bons dias Eu achei tão revolucionário Eu adorei também Esses bons dias servem até ter sexta-feira Nossa, de segunda a sexta Agora ela volta comentando na live só terça que vem Até lá tá pago Falando em abraços a gente tá aqui mandando Só pra quem apareceu aqui Mas eu tenho certeza que o Daniel tá de tucaia Também Daqui a pouco ele manda foto com o comprovante do relógio Ele realmente está ouvindo, assistindo Maravilha E daí, Tati? Mari Meiuca de semana, né? Quarta-feira Nem tão comecinho, nem tão fim de semana E dessa vez vou anunciar aquele cestou de boca cheia Porque eu não tô de plantão Nossa Esse não, eu tava no passado Maravilha Obrigada, Tati, tem olho gordo Ele vai fazer você ficar de plantão Não, oxe vida Eu trago o totô pra dividir esse plantão É, exatamente Porque na semana passada Você lembra que você falou? Acho que você tava de plantão na semana passada, né? Dele, ah, que pena, né? Tipo assim, dando aquelas alfinetadinhas Mas sabe o que eu fiquei sabendo? Quem me toma? Que isso? Eu só achei tão legal Nossa Agora, aquele papo de corno, né? Talvez eu esteja sendo a última a saber Mas eu fiquei sabendo Sábado Que a minha charatate Aqui no grupo Tem o programa Da Radiocultura Durante toda a manhã do sábado Gente, faz muito tempo isso? Porque eu só fiquei sabendo Então, faz um tempinho Que ela já faz com o Beto, né? Porém Ela fazia Ela fazia com o Beto Isso eu sabia Porém, agora ela está sozinha E atrasando Mas há quanto tempo? Porque essa parte do sozinho Eu acho que umas duas semanas Ah, então não tô tão atrasada Eu acho que umas duas semanas E olha, maravilhosa Então, pois é Daí eu vi algumas publicações dela no Instagram Porque eu não sabia que ela estava sozinha Eu sabia que ela vinha com o Beto Não, ela tá sozinha E eis que Beto Silva estava na Band E ela aqui Pois é Aí eu comentei Tati, qualquer dia eu vou aí invadir a rádio Contigo Ela pode vir Será muito bem-vinda Então, já que não é meu plantão esse sábado Bem Pode ser que eu dê as caras aqui na Rádio Cultura Vai ser uma dose dupla de Tati Já pensou aqui? Duas mulheres Uma já é bom Você imagina duas É Maravilhosas Tudo de bom Tudo de bom, é verdade Nossa Essa doeu aqui na canela Mas tudo bem Ficou legal, tá? É, isso Ó, tá doendo aqui no Totó Cotovelo, né? Totó Você queria chamar Tati também A gente sabe Tati de bom Não, já fico a semana inteira aqui Já tá bom Já tá bom Não, eu tô falando que você queria se chamar Tati também Ah, é Tritati É, Tritati Nossa Aí aguenta Se uma Tati já é conversadeira Nossa Eu já descobri que aqui em Três Lagoas Totó, eu não sou solitário nessa Ah, não Tem mais dois Eu sou o mais pobre, mas tem mais dois E o que chegou por último Chegou por último E também Antônio Luiz Eu também não estou sozinho Tem mais dois Que você conhece, né? É, eu sei Então Que é lá no cartório Nossa Que eu sei Que eu sei É um nome difícil de encontrar Essa Antônio Luiz Geralmente é Luiz Antônio Ah, é verdade É verdade E Antônio Luiz Tem o Tonhão que é Antônio Luiz E o pai dele que também é Antônio Luiz E o seu Antônio Luiz E com Z, inclusive Então, isso que eu ia perguntar O seu Luiz é com o quê? Porque tem, né? Luiz com S Sim Enfim, o seu Luiz é com Z Então Então eu tô tranquilo Então fica mais difícil, né? Agora a Tati já é o nome mais comum, né? É, é verdade Amiga, mas o seu não é com Y, né? Não E o da outra Tati é Ah, ela se chama Tatiana com Y E ela é Tatiana É E eu sou Tatiana Eu sou Tatiana Ela é Ná? Tô perguntando Não, eu acho que ela é Nê Ela é Tatiana Ah, então a gente tá mais próximo A gente chama de Tati mesmo Tudo é Tati A Tati do comercial A Tati da redação Isso As Tati Bom, enfim Tudo isso pra dizer que Tati Pode ser que sábado eu venha aqui Fazer companhia Maravilha Show de bola Porque eu adoro uma rádio Muito legal A gente tem que reconfigurar A programação depois, né? Porque a Tati tá aqui Mas tá aprendendo Tá ficando legal Seria um encontro? Não, pois é Mas até eu sou uma eterna aprendiz Muito a aprender Ah, acho que todos nós Mas foi até inclusive Que eu falei pra Tati Tati, me ensina a mexer aí Ah, legal Na mesa Aí ela Tati, mas eu tô aprendendo Ah, mas a gente aprende juntas Quem não tem algo a aprender todos os dias? Claro Se você encerrou seu dia de hoje Sem aprender Uma coisinha Aprender é saudável Isso é muito bom Um dia perdido Um dia perdido, exatamente Chega de filosofar Chega de papo furado Olha, seria um encontro muito especial De duas Tati aqui Mas falando em encontro Em encontro, né? Não tão especial Mas em encontro Ah, manda Nesse final de semana Durante o jogo de Brasil e Argentina Tivemos um encontro Tivemos um encontro Assim, bem tenso Entre Bruna Marquezine e Neymar Mas durante o jogo? Oxe É, após o jogo Ela foi pro estádio Quando ela chegou lá Deu de cara com o Neymar Nossa mulher Tem 30 mil milhões 30 e 10 pessoas Ela tromba com quem? Com Neymar Com Neymar Com Neymar Mas tem 30 e 10 milhões de pessoas Mas ela não fica lá no meio das milhões Ela fica lá no camarim, né? Ela fica onde tem dois, três Onde tem duas pessoas Então Mas pintou climão? Pintou climão Porque ele tava com outra, né? Eu não sei o que ela foi fazer lá Não sei Sinceramente Porque depois que ele parou de Depois que eles se separaram Quer dizer que tem Ela não Ela não Tem um negocinho nesse meio Tem uma chuminha ali Tem uma Eu acho que um dia eles vão Tinha então, pelo jeito, né? É, eu acho que ela ficou chateada Eu ficaria, imagina O que é a namorada dele hoje? Eu não sei Tem uns fuchiquinhos por aí Que ele tá pegando uma garota Mas não conheço, não Ah, pegando? É É isso É realmente assim Poxa vida Pro Neymar, nesse caso, é assim, né? É pegando Porque é assim Mas enfim, né? E ela ficou mexida Eu acredito que ficou Porque saiu em todos os sites Porque não é um tipo, né? Você gosta de futebol? Você gosta de futebol? Vocês duas gostam de futebol? Olha, depende O negócio de assistir Eu também não gosto de futebol Eu acredito que a ela também A Bruna não é do tipo fã de futebol Foi até o estádio com uma razão Que não era assistir o jogo É E daí, de repente, chega lá A razão Tá acompanhada? Vamos É aquela história, né? Você passa a vida inteira assim Assistir futebol Mas na Copa Você vai botar a camisa do Brasil Vai estourar pipoca E tomar cerveja Pra assistir o jogo do Brasil Eu nem sei quem que é o meio de campo Ali do Brasil Mas eu vou assistir o jogo Eu acho que a Tati é daquela Que perguntou Por que todo mundo Tá de uniforme E aquele cara tá diferente Totó, eu entendo de futebol Muito mais do que muita mulher Sou uma cartola, meu filho Ah, bom Gente, eu falei aqui Nos bastidores Que eu entendo de futebol Só não entendo Quando é Impedimento, né? Pra mim não me entra Na cabeça Impedimento O que tem 11 jogadores E tem aquele cara Com a camisa 23 ali? Ah, Totó Faz problema difícil Porque eu reserva Ah, então tá bom Ah, então tá vendo Amiga, amiga me salva Gente, eu só assisto e torço Mas enfim Era o que eu ia falar Vamos supor que ela vai Porque era uma final Entre Brasil e Argentina É, um grande evento Um grande evento Evento chamado Cepa América Quer dizer, Copa América Copa América Muito bem, Tati Muito bem Pois é, um grande evento E, né Vamos supor que ela queria mesmo Torcer pro Brasil Ou pra Argentina Virou a carapa Ou pra Argentina Eu acho que sim Daí, né Deu uma passadinha E do nada Ele aparece com a outra Tremeu a base Essa foto não foi tirada Naquele momento Essa foto das antigas Essa é uma das fotos Deles juntos Na época que eles estavam namorando Na época que eles estavam Não E olha, já faz tempo Que largada, né Faz tempo Nossa, precisa superar, né Tem muita gente Olha, gente Eu não sou fã Tem gente que torce, né Eu torço Você também torce? Eu torço Mas é tipo assim Eu não sou fã dela Mas também não sou fã dele Mas eu acho legal Um casal legal Bacana Eu acho ela tão Sem água e sem açúcar Eu acho que Muito bonita Mas ela Assim, eu acho ela tão vazia Não se mostrou ainda, né Solsa Inteligente Amiga, a gente vai falar De Lilian Cabral Daqui a pouquinho Gente, Lilian Cabral Dá um show Nossa Mostra porque veio, né Exato Em tudo Em todas as classificações De uma mulher maravilhosa Todas as atribuições E aí as pessoas Vão lá Que tá ouvindo a gente Assistindo Vão falar Mas Tati A Bruna Marquezine Só tem 25 anos A Lilian Cabral Gente, a Lilian Cabral É sucesso Desde o dia que ela surgiu no mundo A mãe dela Ela teve ela Ela já foi um sucesso Já conta, Dé Vamos falar Já que a gente tava assunto Já que tá Lilian Cabral Aqui, ó Exatamente Ela que completou 64 anos Eu fiquei de cara, assim Porque, eu não sei vocês Mas às vezes eu olho pras pessoas Tem gente que aparenta ter mais idade Entrega a idade E tem pouco, é E tem gente que tem Que não aparenta ter nada E tem muito Que é o caso dela É que é o meu caso Eu tenho Não, e o meu também É É, e o meu também Não, é o meu Não, o meu caso é Eu tenho cara de novinha Eu realmente sou novinha Eu tenho cara de 19 Mas eu tenho 21 Ah, não, Tati Eu tenho cara de 18 Mas eu tenho 17 A gente tem que saber pedir as coisas pra Deus, né Já que vai pedir Tem que pedir direito Tem que pedir direito Então vai voltando aí na Lilian Vai voltando na Lilian 6.4 Total flex aí, ó Turbo Gente, e quanta coisa essa mulher viveu? Em quantas modelas ela trabalhou? É aquilo que ele tá falando Ela veio ao mundo e mostrou porque veio Exatamente E tá mostrando ainda, viu? Porque tem muita coisa aí E vai rolar Exato Show de bola Ela, em outras ocasiões Já falei aqui pra você, né, Totó Que eu a considero uma atriz tão completa É pra ser vilã Ela vai ser vilã Ela se encaixa, né? Ela se encaixa É pra fazer um papel mais cômico Ela vai arrancar um riso de você É pra ela ser a mocinha A boazinha Você vai sentir pena dela Vai gostar do papel Enfim, ela é verdade Show de bola E vou copiar essa selfie dela Do jeito que ela fez Muito legal É a selfie da selfie É a selfie da selfie Ela tirou uma selfie Infinitas Pra quem tá acompanhando pelo rádio Ela tirou uma selfie em frente à TV Mas mostra o display Em frente ao espelho, né? É, isso E mostra a selfie na frente do espelho Mostrando o display do celular Que mostra a selfie que ela está tirando Que também mostra a selfie que ela está tirando E aí se reproduz Coisa linda Ficou muito show Resumindo Ela estava com o celular assim E ela inverteu Tá, gente? Só pra vocês aí de casa entenderem Ela não usou a câmera frontal Ela usou a câmera de trás do celular Pra fazer a foto Isso Pois é E agora vamos falar de língua fiada? Uhum Olha quem tá chegando aí De língua fiada Mari Verdan? Quer falar de você mesmo? Ah, amiga Às vezes Às vezes a minha fiada Mas tem um leve toque de açúcar Assim Aí vem um peludinho por trás É Enfim, é um recheio Vem uma pelica Quem tá de língua fiada nessa semana Na verdade ontem, né? A Luísa Quando eu vim aqui na segunda-feira Eu falei pra vocês o novo álbum dela E tudo mais E ela tá postando já no Instagram Tá postando em todas as redes sociais E no Instagram teve um comentário, né? De uma seguidora Uma seguidora não Acredito que pelo comentário nem segue Não é ser hater Mas o comentário tá assim Parabéns, se você perder a bunda Você perde o sucesso Nossa Meu Deus Mandou pra Luísa Só que a Luísa tava um tempo guardadinha, né? Acho que ela tava renovando as energias E ela voltou com tudo E ela não deixou barato, não Ela falou assim Tá ok, então Ô, querida Né? Compre uma bunda Põe uma bunda e faz igual Último! Beto, carreiro Isso, né? Aquele chicotinho Né? Gente, chicote estralando Luísa Eu acho que ela tá naquela vibe Tipo assim Ah, se eu fazer Eu não vou prestar Se eu não fazer Eu não vou prestar do mesmo jeito Verdade, verdade Não dá pra agradar todo mundo Aliás, o que o pessoal tava comentando bastante Foi as fotos do ensaio que ela fez Da roupa que ela estava usando Lembra que eu falei Que a Tati também falou do vulgar É, que não dava pra colocar aqui Daí, realmente, o pessoal causou Não deixou passar Não, não deixou passar Não deixou passar Eu não li muito Mas você chegou a ouvir alguma música do álbum? Não, a gente solta dia 18 Ah, é verdade Dia 18 que ela vai lançar Eu achei que era o dia que você trouxe a notícia Esse é só um pré-lançamento Ela tá soltando spoilers ainda Dos clipes Aquecendo a nossa expectativa É, já preparando aí Porque eu acredito que o tom vai ser grande E que aquecimento Ainda mais na língua do povo, né? Pois é Tá bem aquecido Pois é Então ela chegou aí com tudo Não tá levando desaforo pra casa não E tá aí Verdade Pra falar da bunda dos outros Tem que comprar uma bunda nova E fazer igual também Não basta comprar Não basta você querer ir lá e comprar uma igual Você compra Fica igualzinha Até compra, exato Não é mais aquela menininha de início de namoro Com o Whindersson Nunes Que nós a conhecemos E eu gosto de falar disso Porque eu gosto dela naquela época, sabe? Às vezes as pessoas podem pensar Ah, Mari, mas ela não tinha conhecimento nenhum Enfim Mas ela mudou tudo Desde cabelo, boca, gênio Postura Tudo, tudo, tudo É uma nova Luísa Show de bola Mais alguma coisa, Mari? Por hoje é só E hoje é aniversário do Gil do Vigor Ah, meu Gil É verdade Verdade, verdade A Tati tá aqui falando nos bastidores Hoje é aniversário do seu Gil Aí eu e o Totó Do Gil? Que Gil? O seu Gil O seu Gil do Vigor Aniversário do meu Gil, exatamente Porque ele e a Juliette são meus Adoro Como que é o jargão da cachorrada? Parabéns Hoje é toda cachorrada que tá fazendo festa? É isso? É, então Hoje é dia de cachorrada Ah, hoje é dia de cachorrada Esse é o bordão 3.0, né? 30 3.0 Olha, pertinho da gente, né? Gente, já Pois é E já viveu muito E que lavada, né? Ele já é doutor? Não Ou mestre? Ele não precisa Ele é doutor Doutor, né? Doutor, né? Pela universidade Acho que o mestrado ele ia fazer nos Estados Unidos É, o mestrado ele vai pros Estados Unidos Tá? Não, mas ele já passou Como que ele já é doutor sem ser mestre? Não, então ele é mestre primeiro, né? Ele fez o mestrado É o doutorado que ele vai fazer isso Mas o mestrado dele também não foi nos States? Foi, foi fora E aí o doutorado ele passou Não pôde fazer Porque ele entrou na casa Exatamente E aí adiou Pois é, gente Show de bola E aí a gente fica pensando, né? E aí vocês perguntam Ele precisou ganhar um milhão? Não, né? Ele já fechou um contrato aí com o Santander Nossa, milhares de contratos Porque ele já ganhou até agora Em publicidade Já superou o prêmio É Faz, ó Dias Faz um tempo Tá bom Maravilha Parabéns pra ele Acabou? Acabou Amanhã tem mais, hein? Então tá Tchau, meninas Amanhã diz TBT Separa o seu, hein? E filme também E filme? Ah, eu tenho um pra falar Amanhã tem lançamento, tá? Lançamento mesmo O meu também é Tchau, tchau 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 Apoio Oral Únique Por você, sempre o melhor A casa é sua A casa é sua Do ITVC